Conta pra mim e pro Brasil inteiro aí seus resultados. Então, o meu marido, ele tem pedras nos rins, né? E ele, de vez em quando, ele sente muitas dores, cólicas renais. E esses dias atrás, até ele tava sentindo as dores, claro, também com a medicação, né? Mas apliquei no pé dele a reflexo nosso, foi sensacional. Porque não precisou ir pro hospital, viu? Nem precisou ir pro hospital. Nem precisou, porque ele geralmente tava indo pro hospital, é isso? Sim, sim. Tava indo pro hospital, em crise, né? Com muitas dores. Aí, a partir do momento que eu apliquei a reflexo, já não precisou. Graças a Deus, estamos em casa. Parabéns. Fico demais. Parabéns pra eu também, né, professor? Adoro muito. O seu ensinamento é muito bom. Fico muito contente em saber que o nosso trabalho, né? A forma que eu ensino, tem dado resultado pra vocês também. Muito resultado. Por ensinar pra vocês aquilo que eu faço. Fico muito bom. Fico muito bom. Tchau. Tchau.